Ah, bicho, tô deixando a direita dele. Ai, você... Mas o que que é isso? O que que é isso? Eu que te pergunto. Olha o que que vocês fizeram com o meu filho. Calma. Calma! Como é que quer que eu tenha calma se vocês transformaram meu filho numa bicha? Esse é seu filho? Era. Era meu filho. Era uma pessoa direita. Era macho. Ia virar comedor. Aí foi professora Jéssica vir com aula de educação sexual. Pronto. Transformou meu filho num viado. Ah, não. Isso não é possível. Ah, não é possível. Fala, Maurício, por favor. Ai, para de bafão, sua louca. Eu, hein, pai? Que saco. Tá vendo o que tá acontecendo? Agora vem com um papinho de orientação sexual, porque todos somos iguais. Pronto. Meu filho virou uma homossexual. Olha, talvez a gente tenha tocado no assunto no Dia do Orgulho. Vem, vem, Nicolau. Vem, Nicolau. É com a senhora que eu quero falar. Aqui, ó. Quero saber quem foi que andou ensinando aqui na escola coisa de Dia do Índio. Índio. Ah, meu Deus. Olha, semana passada foi Dia do Índio. Ah, é? Eu vou processar essa escola. Eu vou processar essa escola! Quem sabe a gente não consegue se entender, conversar sobre isso, não é? Enfim, talvez seja só uma fase. Ah, uma fase. Quanto tempo vai durar essa fase? Me mostra quem é, Ma. Me mostra quem é, Ma. Quem resolveu comemorar o Dia da Árvore, hein? Meu filho virou um zumbi. Ah, mas o zumbi que a gente falou é o Zumbi dos Palmares. Ai, não. Pô, nem pra prestar atenção na aula, filho. Ih, gente. Tá latindo, gente. É realmente... É muito informação. Zumbi, não late. Era outro zumbi, tá? Que era pra você ter virado. É. E zumbi que você... É, não late, filho. Olha pra mim, filho. Não late. É outra coisa.